Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Sim, no vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no vídeo que eu fiz E se você ainda não viu os vídeos que eu fiz sobre a minha primeira entrevista Sobre o meu primeiro emprego, que foi através do CEE, que é uma instituição onde você é encaminhado para diversas entrevistas de emprego para jovem aprendiz Se você é jovem, de 14 a 24 anos, vai no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o site do CEE Lá você se cadastra e tem várias oportunidades e foi por lá onde eu encontrei o meu primeiro emprego que estou até hoje E hoje eu vim responder as perguntinhas que vocês deixaram lá no vídeo que foram diversas perguntas Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, né? Porque o vídeo são muitas perguntinhas Então vamos à primeira para não ficar muito longa, né? Então vamos à primeira perguntinha, estou aqui com as perguntinhas no celular, claro, lógico, né? A primeira pergunta é da Isabelle Carvalho Estou cadastrada, mas a minha vaga está demorando muito para chegar Tenho 15 anos e não fiz ENEM ainda Será que eu ainda consigo uma vaga? Olha só, essa questão de demora comigo também aconteceu Eu fiz o meu cadastro no CEE e assim, demorou, mas eu pensei que tipo, eu ia fazer o cadastro, já ia ver vaga Eu já ia fazer a minha entrevista, eu já ia entrar no emprego Mas não foi assim, eu esperei bastante tempo, bastante tempo mesmo para eles, para poder ter uma vaga E essa questão que ela falou sobre o ENEM, começou a aparecer mais vaga para mim Quando eu botei a minha nota no ENEM, do ENEM, lá no site Aí foi que começou a aparecer mais vagas, sabe? Porque no começo, como não aparecia as vagas, eu até não olhava com muita frequência Quando eu comecei a botar a minha nota do ENEM, aí foi que eu comecei a olhar com frequência Aí que foi começar a ter vagas E assim, eu fiz bastante entrevista através do site CEE E se você também está aí procurando emprego, vai lá no site que também é sensacional É uma ideia que tiveram sensacional Porque tipo, eu olhava no site e tipo, eu não precisei entregar currículo, sabe? Eles já me direcionavam para uma entrevista de emprego Eu só ligava para o CEE para dizer, olha só, surgiu uma vaga no meu cadastro pelo site E eu gostaria de confirmar a minha ida nessa entrevista Aí eles me passavam as informações e eu ia lá na empresa e fazia E foi através de lá que eu consegui meu emprego Então vamos à próxima pergunta Me inscrevi recentemente no CEE Porém não coloquei nenhum curso nos meus conhecimentos Isso interfere em ser chamado E tipo, esse ano, faço 16 anos, queria tirar essa dúvida E também queria saber se todos os meses aparecem vagas, pois moro em Salvador Olha só gente Eu acho que essa questão de estado Eu acho que não tem interferência Porque eu pesquisei e tipo, o CEE tem bastantes estados Tem São Paulo, tem aqui Aracaju Então assim, como ele diz aqui que se inscreveu recentemente no CEE Porém não colocou nenhum curso E isso não interfere porque eu também não tinha nenhum curso quando eu botei lá E surgiu uma vaga e hoje eu estou trabalhando E essa questão de idade é... Se você tem de 14, você já pode se inscrever de 14 a 24 anos Então essa questão de idade, você tem 16, você ainda pode sim concorrer uma vaga Pode demorar um pouquinho Às vezes nem demora tanto Porque eu já ouvi histórias de colega meio que nem demorou tanto Eu sempre vi a história das minhas colegas falando Ai, eu fiz meu cadastro, já fui chamado, já estou até trabalhando Graças a Deus Mas isso não interfere E essa questão de estado também não interfere E essa gente, desculpa, foi a perguntinha do Vinícius Santos Nem esqueci de falar o nome dele, né Vamos à próxima pergunta Janaína Freitas perguntou Oi Felipe, boa tarde Boa tarde, um beijo Você precisou ter alguma experiência para conseguir o seu emprego? Um abraço, um abraço Não, gente, como eu falei na outra pergunta Eu não tinha nem experiência, eu não tinha nenhum curso Eu até pensei que eu não ia ser chamado porque eu não tinha nenhum curso Eu falei, meu Deus, eu vou botar aqui, não tenho nenhum curso Será que vão se interessar por mim? Não tinha nenhum E eles me chamaram, graças a Deus Então isso não interfere em nada, em nada mesmo E tem uma perguntinha aqui que eu vou responder da Gabriela Natiel Ela botou Vou fazer uma entrevista no CIE daqui uns dias Que dica você daria? Eles passam prova? Demoram muito para chamar depois da entrevista? Uma dica que eu dou Gente, fique super tranquilo Na minha primeira entrevista eu fiquei super tranquilo Porque, tipo, não parecia nada com o que o pessoal disse A minha primeira entrevista já foi sensacional Eu achei, meu Deus Até para uma primeira entrevista eu saí Saí bem, viu? E, tipo, sim A todas as entrevistas que eu fui Tinha prova Né? Tinha prova sim Demorou A empresa que eu fiz a entrevista Demorou um tempinho, sim Para ligar para mim Até quando ligaram Eu nem acreditei Que era a empresa que eu tinha feito a entrevista Minha mãe entendeu o celular Eu falei Mãe? Ela mesmo Ela falou É Demorou um pouquinho mesmo E assim, fique calmo Tente ficar calmo Porque, às vezes, eu não ficava calmo Nessa minha última entrevista Eu não fiquei calmo nenhum Nenhum instante Eu estava muito nervoso Até parecia que eu estava me preparando Para esse emprego Que foi a entrevista que eu fiquei mais nervoso E foi a empresa que me chamou Imaginação E prova sempre vai ter Sempre vai ter As que eu fui sempre teve prova Então vamos a próxima pergunta Gustavo Andrade perguntou Me cadastrei ontem no CEE E sempre que consulto Se há vagas no site Manda mensagem Não temos no momento Nenhuma vaga Que atenda ao seu perfil Isso é normal Sim, gente Isso é normal Comigo foi super normal Eu ficava Meu Deus Isso acontecia comigo Meu Deus Não tem nenhuma vaga Será que esse site funciona mesmo? Será que esse site É realmente verdadeiro? Porque nunca tinha vaga Teve um tempo Bem no meu começo Nunca Nunca tinha vaga Eu ficava me perguntando Será que realmente Mas com o tempo Demorou bastante comigo Mas com o tempo Começou a aparecer vagas Foi aí que eu falei Nossa O site é realmente verdadeiro Mas é só ter um pouco de paciência Gustavo Porque vai ter vagas É só você ir persistindo E não desistir E lá Todo dia olhava Teve um tempo Que eu passei Todo santo dia olhava Porque sempre Eu estava com internet E no celular Eu olhava pelo celular Eu olhava pelo notebook Então quem quer Vai lá E faz por onde Então vamos A próxima pergunta Que é do Lucas Quanto tempo Eles demoram Para te ligar Depois que você aceita A vaga no site Apareceu uma Para mim Sexta-feira Será que eles vão ligar Agora essa semana? Muito bom Muito bom ser ouvido Muito obrigado Sim gente É Deixa eu ler aqui de novo Do tempo Eles demoravam Para te ligar Depois que você aceitou Ah tá Ah sim gente Eles não me ligaram Sabe Eu via no site Que tinha uma vaga Eu que ligava Para o CEE Para dizer que Estava interessado Em uma vaga Que surgiu no meu cadastro Pelo site E eles me passavam Informação O dia Sempre era no dia seguinte Ou as vezes Dois dias E me passavam A informação O local E os documentos Que eu tinha que levar E eu ia na empresa Aí fazia entrevista E só ficava esperando A ligação da empresa Teve empresas Que nem ligaram Para mim Mas é assim mesmo E assim Comigo Eu não precisei esperar O CEE Ligar para mim Para eu poder fazer entrevista Eu que tive que ligar Para o CEE Para confirmar Para confirmar A minha ida Na entrevista Espero ter respondido Sua pergunta Lucas A próxima pergunta É do Elberlin Eu fui lá no CEE E fiz tipo Como E fizeram tipo Um encaminhamento Para uma pré-seleção Me deram um papel Com o nome da empresa Ai Gente a minha câmera De ligou Mas voltando A pergunta do Elber Que ele foi encaminhado Para uma entrevista De emprego Pelo CEE E deram um papel Para ele Isso nunca aconteceu Comigo Mas eu tenho Colegas Tenho pessoas Que eu faço o curso Que já me disseram Que foram encaminhados Pelo CEE Assim Quando eles dão esse papel De põe o encaminhamento Para você E para essa entrevista Sempre quando ia Para a entrevista O pessoal da empresa Sempre pedia Quem foi encaminhado Com o papel Entregasse Então assim Se eles não ligaram Para você Ou porque eles Escolheram Outro jovem Ou não fizeram a seleção Mas eu acho super errado Eu acho que eles Escolheram outra pessoa E gente Isso sempre vai acontecer Sempre vai acontecer Você sempre vai ficar Naquela expectativa De 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 eles ligarem Mas não vou ligar Sério Eu ficava assim Meu Deus Não liga Não liga Não liga Passava duas semanas Três semanas E não ligava Eu ficava Os nervos Da flor da pele Porque não ligava Assim E quando ligou A primeira empresa Que ligou para mim Meu Deus Eu nem acreditei Então assim É só ter paciência Bastante paciência Mesmo Porque as vezes Eles nem ligam E gente Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou para as próximas perguntas Porque minha câmera Já está ficando com a memória cheia E vou gravar outro vídeo Que é a segunda parte Então Se Logo logo Se você A depender do dia Que você estava nesse vídeo Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo A parte 2 Então Espero vocês Lá na parte 2 Desse vídeo Que é Respondendo as perguntinhas Que deixaram lá Nos meus vídeos Que eu fiz Do meu primeiro emprego E da minha primeira entrevista E pelo CEE Então Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau